E aí rapaziada, vamos para mais uma rodada da La Liga Levante e Barcelona Real Madrid segue 6 pontos à nossa frente E é isso, Messi roxo Não dá E é isso, Visca Barça Bola rolando E defesa Bajuda, tá certo a mão Não dá nenhuma esse bicho Dá ali mesmo E Boran Bate para o gol Bate para o gol Deção de um quadradinho 1 a 0, Boran A bola foi alta 1 a 0 Vamos buscar mais, né Outro Beto, brinquei demais, acabei perdendo o jogo Levei a virada Infelizmente Vai, dá mesmo Ah Só um toquezinho, a bola subiu, vai Incrível, todas as atacantes que perdem para o da carreira Oi Não deu falta Fim do primeiro tempo Agora é só manter Fazer mais umzinho Para ver se... Vou matar o jogo, né Vai, Jornal, tá certa Tem jeito não, velho Quando o cara é ruim, é ruim mesmo Bora, o X Vai deixar todo mundo, velho Que gol perdeu Rubem Rapaz, olha o buraco que eu deixei É o David Rapaz, o Levanto tá fechando a entrada da área Olha o louco Vou pegar esse Vai perder, vai perder Vai perder, vai perder Sai, Jonathan Bora falar E não é que deu certo? Ai, velho Já tem acabado Ia ser um golaço, velho Foi louco O que foi isso agora? Eu botei para ele cavar O que ele fez, bicho Olha Ele colocou Em vez de cavar Bora, bora, bora Agora acabou Matou o jogo Moran Pro gol Ainda não cavou 100% Mas O que importa é o gol É, deu um tapinho É, deu um tapinho para cima Pro fundo do gol Perdeiro lá, eu fiz Matou o jogo Ganhamos Pega Para acabar Se você gostou, deixa o like Se inscreva Se não for inscrito Se não for inscrito Se não for inscrito Comente o que achou Da partida Espera só acabar E é isso Vitória Vamos dar três pontinhos Aí, enfim Vamos ver Real Madrid Não é possível Perdeu Enfim Real Madrid Perdeu Agora estamos Estão a três pontos Caramba, enfim E o próximo jogo Copa da Espanha E o próximo jogo Obrigado.